Aguinaldo administra, digamos, uma pequena cidade vertical. Residencial, vez de boa tarde. Há o barulho do vizinho do horário superior. Salto alto também. Como se estivesse fazendo faxina. E sempre fora do horário. O síndico vai à casa do morador entender o problema. Além do barulho, é fumaça de cigarro que entra pela sacada. Nós fazemos primeiramente a comunicação verbal. Se não resolver, em seguida a gente envia a notificação. E persistindo o erro, de acordo com a fiscalização do próprio morador que efetua a reclamação, a gente faz a aplicação da multa. Por causa da dedicação no trabalho, não há muita briga entre síndico e morador. Graças ao profissionalismo do nosso síndico, atuação sempre presente, a convivência, o nosso residencial é excelente. O condomínio que o Aguinaldo administra tem 480 apartamentos, são 1.500 moradores. E apesar dele fazer o trabalho com toda a competência, a gente trouxe um advogado especialista em direito imobiliário para verificar se existe alguma coisa a mais que o síndico pode fazer. O que a gente encontrou aqui já, doutor? A falta da placa advertindo quanto a fiscalização, a observação, se o elevador encontra-se estacionado no andar antes de adentrar, é uma responsabilidade que incumbe ao síndico. Então essa ausência pode causar na esfera civil o dever de indenizar, caso cause algum dano ao morador, e na esfera criminal, inclusive, a obrigação de reparar caso tenha causado lesão corporal. Para atualizar quem trabalha nessa área, no sábado acontece o Econ, Encontro de Condomínios. Vai ser no Shopping Flamboyant, das 10h às 6h da tarde. A entrada é 1kg de alimento não perecível. Nós falaremos de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, os deveres de reparar, as principais ou algumas das principais normas técnicas que devem ser observadas pelo síndico, os principais conflitos existentes no condomínio, são eles inadimplência, barulho, animais domésticos, dentre tantos outros.